E agora, nós vamos a ele, Raimundo Macedo e o Balança Esporte. 6h55, tudo bem? Hoje deixou a gente um pouco mais distante, tudo bem, bom dia. O banquinho aqui é móvel. É, como vai, tudo jóia? É, tudo bem com você? Rapaz, aproveitar para mandar um abraço para Lula, ex-vereador do Socorro. Hoje ele está em festa, aniversário da filhinha dele, né? A filhinha de Lula. Luiz e Vitória. Luiz e Vitória. Luiz, um abraço para você. Lula é uma grande figura, o maior fofoqueiro que está em Socorro. E é. É, a língua do Lula, a língua dele, ele anda na frente. Também agora é ex-tudo, né? Hein? É ex-tudo, né? Tudo, absolutamente tudo, mas é uma grande figura. Ah, eu quero muito bem a Lula, quero abraçar a minha esposa, quero abraçar o Lula, a filhinha dele, a Luiz. Parabéns, muitos anos de vida. Vamos falar do futebol brasileiro ou logo da segunda divisão? Vamos falar da segunda divisão logo. Vamos lá. A Federação Sérgio Pana de Futebol ontem decidiu e já marcou os jogos, né? É o cruzamento dos times que vão brigar por duas vagas para o ano que vem disputar a primeira divisão. Nós vamos mostrar, inclusive, nós temos os jogos já determinados pela Federação. Semifinal teremos Socorrense e América, mas é América e Socorrense lá em Propriar no sábado. E em Itabaianinha, domingo, teremos três da tarde o jogo entre Olímpico e Guarani. Na semana seguinte, quem jogou fora de casa, joga dentro de casa. É exatamente a final do campeonato Sérgio Pano da Série A2, o Sérgio Pano 2017. E lembrando mais uma vez e reforçando que dois vão disputar o ano que vem a primeira divisão que tem transmissão exclusiva aqui da TV Atalaia. Bota colocou fogo no brasileiro. É verdade. E o Botafogo ontem... Aliás, fez um belo jogo o Botafogo. Rapaz, foi uma choradeira. E o Corinthians, porque houve um lance muito polêmico, acho que aos 48 do segundo tempo... O último lance da partida. O último lance da partida é que, digamos assim, um lance duvidoso. Não foi duvidoso não, Fábio. Para mim foi pênalti. Aliás, toda a empresa que estava lá, ontem faltou auxiliar os fiscais do Quero Quero para determinar. Foi pênalti. O jogo foi derrubado. Agora, quem assistiu a partida, aí o Carlão me disse com propriedade, eu vi o segundo tempo, eu não assisti o primeiro tempo, porque eu tinha saído na rádio, e vi o segundo tempo. É que o árbitro, ele tem uma maneira diferente de apitar. Ele não marca qualquer falta. Talvez até isso tenha sido provocado, porque ele não quis marcar o lance do choque do jogador com o atacante Jô do Corinthians. Por isso que ele não marcou o preço. Agora foi pênalti. O Corinthians perdeu a partida. E agora já vê pelo retrovisor Palmeiras, que tem apenas seis pontos atrás. Mas o Palmeiras, porque o Palmeiras vem crescendo exatamente numa fase mais importante. E lembre-se que o Corinthians já era considerado o campeão brasileiro. Eu, inclusive, assisti uma entrevista, que eu gosto até dele, o técnico Carilli, e ele fez uma observação muito interessante. Ele disse, olha, mesmo com 19 pontos à frente do segundo colocado, mas é bom lembrar que nós temos a volta. E essa volta parece que está faltando combustível. Foi a praga de Renato Gaúcho. Será, rapaz? É a praga de Renato Gaúcho. Não disse que o Corinthians ia... Não ia decolar no segundo turno. Mas ainda teremos oito rodadas. O Corinthians tem seis pontos na frente. Joga no próximo domingo contra a Ponte Preta, que é um jogo difícil encardido em São Paulo, lá no Itaquerão. E o Palmeiras também joga em casa contra a equipe do Cruzeiro. O detalhe aí do Palmeiras é que o Palmeiras ainda pega o Corinthians. Olha, o Corinthians tem o Flamengo. Então, em tese, o Palmeiras tem um jogo aí que se ele ganha do Corinthians, ele automaticamente diminui para três pontos a diferença. Ou seja, o campeonato esquentou. Agora, tem um outro detalhe. Um abraço para o meu amigo Louro, que é botafoguense, aí para os botafoguenses. Vai, 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 vai. Aí passou o Flamengo, está no alegria. Os botafoguenses ontem estavam numa festa. Furimo, RT Elias, hein? O detalhe é o seguinte, aquilo que você acabou de falar, o botafogo passou o Flamengo. Exato. Lembra que eu disse aqui ontem, olha, o Flamengo se jogar essa bolinha que está jogando aí, está arriscado a não entrar nem na Libertadores, nem na pré-Libertadores. Flamengo hoje é o sétimo, o Vasco fungando no cangote. Outro detalhe curioso é que o Grêmio, o Grêmio decidiu que está dando exclusividade a Libertadores da América. O Flamengo não sabe o que quer. Tem a Copa Sul-Americana, amanhã joga contra o Fluminense, e tem o Campeonato Brasileiro que está se arrastando, né? O Flamengo de tantos jogadores contratados exatamente a peso de ouro, mas o time ainda não se encaixou. E isso tem sido uma preocupação para a torcida e para a diretoria do Flamengo. O Flamengo precisa se decidir, quer a Sul-Americana ou quer o Campeonato Brasileiro. Qual é o evento mais importante? Eu considero que participar do Libertadores da América é realmente sensacional, mas o time precisa se preparar. Olha, o Rueda, o time do Flamengo para disputar o Brasileiro é esse aqui, o time para disputar a Sul-Americana é esse aqui, ele fica fazendo um revezamento que ninguém entende. Não há um critério no Flamengo. O Flamengo hoje joga com o time, a mesma competição, e no sábado joga com o time diferente da mesma competição. E precisa se decidir, como o Grêmio se decidiu. O Grêmio pode até se dar mal na Libertadores, mas focou exatamente o torneio internacional. E tomara que o Palmeiras encoste um pouquinho mais que o Campeonato. Aí vamos ter sim, final do Campeonato. Para encerrar, Fabio, ontem nós tivemos mais uma vez a decisão do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, já era esperado pelo que produziu, não pela seleção de Portugal, mas pelo Real Madrid. Exato. Cinco vezes consecutivas, ele agora está igual ao Messi. Agora, por coincidência ou não, o Messi conquistou cinco vezes o título do melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo conquistou cinco vezes o título do melhor jogador do mundo. O Brasil tem cinco títulos com a letra R. Lembra disso? Primeiro, Romário. Segundo, Rivaldo. Ronaldinho Fenômeno. Depois, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. E Kaká com R, o nome dele é Ricardo. Ah, e é? É, sim. Então, são cinco R da letra R que conquistaram o título de melhor jogador do mundo. Agora, para encerrar, eu quero ver, eu vou ficar aqui assistindo a entrevista da professora Ana Lúcia. A professora Ana Lúcia. Que eu adoro quando ela fala, primeiro pela inteligência, pela eloquência e o que você falou aí. Rogério, isso que não tem nada disso não. Tem que ouvir a entrevista de Ana Lúcia ontem. Ela realmente voltou para quebrar. Oi? Eu vou assistir. Você também, né? Armando Macedo, agora, além do balança esporte, vai ter o balança política. Eu gosto também. Quem é que eu não gostaria de política, né, rapaz? Eu não sou político, mas eu adoro a política. E gosto de ver esses debates que são interessantes. É até uma maneira do público escolher melhor os seus candidatos. É verdade. Porque, veja bem, nós vamos continuar errando. Sim, nós estamos errados, mas vamos continuar errando, porque é errando para acertar. E o problema é esse. E a política é dinâmica. E muito obrigado. Eu volto amanhã. Viu, velhinho? Tá bom? Ok, querido. Gostou? Um abraço, velhinho, é? É. Tá bom. Por que você disse que era menino? Você já tem 30 anos de rádio, então você já é mais criança. Essa semana o secretário da Educação veio dar entrevista aqui, Jorge Carvalho, e disse que trabalhou com você na fundação da TV Atalaia. Eu trabalhei com ele antes da TV Atalaia. Na fundação da TV Atalaia. Mas é verdade. Eu tenho, inclusive, eu gosto muito do professor Jorge Carvalho. Nós trabalhamos na tribuna de Aracajum. Antes da TV Atalaia. É, quando funcionava na rua de São Cristóvão, ali perto da rua da frente. Eu, Valdomiro Júnior, Jorge Carvalho, enfim. Depois você vai olhar para a câmera da TV Atalaia e vai dizer o segredo. É, né? É. É o segredo. Olha, um abraço, Raimundo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, viu? Se a Raimundo precisa dizer o segredo, né? Porque esse tempo todo, você olha para o Raimundo, está com a carinha de menino dele, né? Segundo o Luiz Roberto, como foi, usando brilhantina, né? Também. É.